Boa notícia para os moradores da zona norte da cidade, para começar esta edição do TVO Jornal. Uma reivindicação feita por eles está prestes a virar realidade. O segundo distrito policial desativado em 2012 vai voltar a funcionar em breve. Agora a Polícia Civil procura um imóvel para abrigar a nova delegacia. A Polícia Civil de Votoporanga em breve passará a contar novamente com o distrito policial no bairro Pozobom. O antigo deixou de funcionar no final de 2012. Com isso os moradores do bairro tiveram que se deslocar até o centro da cidade para registrar os boletins de ocorrência. Na semana passada, esse vereador foi a São Paulo em uma reunião com o delegado-geral da Polícia Civil, confirmou a volta do funcionamento da unidade policial. Isso é um ganho muito grande, com certeza vai melhorar ainda mais no quesito segurança para o munícipe dele ter que fazer o boletim de ocorrência. O fato dele deixar de fazer esse boletim de ocorrência traz uma impunidade para quem está cometendo esses crimes. Não, vamos cometer esses crimes por causa que aqui não tem delegacia e ninguém vai fazer boletim de ocorrência. Com essa situação, inibe e muito. Só pelo fator da presença da Polícia Civil estar no bairro, está mais próximo, qualquer situação o poder de investigação é mais rápido, a resposta é muito mais rápida, isso traz uma sensação de segurança para a população da Zona Norte, muito, mas muito grande mesmo. O delegado seccional diz que o estudo sobre a volta do segundo DP teve início a 60 dias e deve facilitar a vida da população e a rapidez do registro de ocorrências. Ajuda tanto a Polícia Civil e a população que tem perto dela o distrito policial, ao invés de se deslocar aqui até o centro da cidade, então já procura a delegacia lá no bairro. Com a volta do distrito policial do bairro Pozobom aprovada, teve início a busca por um imóvel para abrigar a nova delegacia da Polícia Civil. Já começamos a procurar um imóvel para locação lá na região, até agora não encontramos, assim que encontrarmos, nós já providenciaremos de imediato a mudança do segundo distrito policial daqui do centro lá para a Zona Norte.